Eu estou aqui há mais de uma hora pensando como explicar esse raciocínio que eu tenho aqui agora e visão em relação ao mercado, especialmente onde o Bitcoin se encontra. E acredito que esse vai ser o vídeo mais importante que eu fiz até agora em 2023. Eu acho que todo mundo que está em Bitcoin, criptomoedas, tem que entender de fato como o mercado funciona. Eu vou tentar ilustrar um pouquinho aqui a minha visão e até mostrar para onde o canal aqui, para onde o meu canal está indo. Eu vou tentar cada vez mais trazer isso para vocês, esse tipo de conteúdo, porque é algo que ninguém fala, eu vejo nenhum analista falando sobre isso e é algo que eu venho estudando bastante e acredito que vocês vão com certeza gostar. Então fica aí até o final do vídeo, esse é um vídeo extremamente importante mesmo se você está sério em relação ao Bitcoin, beleza? Então vamos lá, não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, muito importante. E se você é sério e quer entender de fato como os grandes players se comportam no mercado, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma análise Eu acredito que eu vou fazer mais um vídeo ainda hoje, uma análise mais de curto prazo em relação ao Bitcoin, mas eu decidi dividir aqui esse vídeo em duas partes, porque senão vai ficar um vídeo que eu acho que vai ser muito complicado da maioria das pessoas assistirem, beleza? Então pessoal, vamos lá, o que está acontecendo aqui em relação ao Bitcoin e como o mercado funciona? Muita gente está falando, pô, agora onde o Bitcoin vai ir? Vamos pegar qual região, qual vai ser o ponto de compra aqui para o Bitcoin? E de fato, pessoal, o ponto exato aqui, que vai ser um ponto que o mercado pode tomar uma decisão, de fato é que ninguém tenha uma clareza, nem mesmo os grandes players sabem de fato aqui qual vai ser a região que o mercado vai ir. O mercado vai se comportando à medida que os players aqui, que estão, os participantes do mercado, vão tomando certas decisões, tá? Então, o que acontece aqui, né? O Bitcoin esse ano aqui em janeiro, teve esse, né? A partir do final de, começo de janeiro aqui, começou a ter esse pump muito grande, né? E o que aconteceu aqui? Muita gente, em várias, nessas regiões aqui, muita gente ficou aqui com operações, provavelmente aqui, ou shorts ou longs nessas regiões aqui, né? Mas provavelmente muitos shorts ficaram aqui também nessas zonas aqui, principalmente aqui nessas zonas presos aqui, na minha opinião, tá? E aqui também a gente pode ter muitos longs aqui que estão presos também nessa zona, tá? Então, pra mim aqui são basicamente, é assim que eu enxergo o mercado. São zonas que pessoas estão aqui fazendo as suas, digamos, acreditando que aqui o pessoal que shortou nessa região, acreditando que o Bitcoin não vai muito longe, né? E provavelmente essas pessoas, muitas delas já foram aí liquidadas, estopadas, mas eu acredito que ainda tem muita gente que tem de fato aí operações, né? Principalmente players que entram mais pesado, né? E fazem uma análise mais, digamos assim, de tempos gráficos maiores que deixam, obviamente, operações que estão ainda abertas ali nessas zonas aqui, né? E aqui também, muita gente aqui, ó, que acreditava que o Bitcoin ia romper os 31, enfim, né? Com certeza tem gente que ficou presa aqui. Você comente aí abaixo se você ficou preso em alguma dessas regiões. Você está preso aqui nessa região? Você está preso aqui embaixo? Comente aí pra ver se faz sentido o que eu estou dizendo pra vocês, tá? E como é que a gente pode saber onde essa galera está presa e como o mercado funciona de fato aqui, tá? Tem um indicador aqui que eu uso bastante também aqui no Highblock, eu gosto de usar, que é o Open Interest Profile, tá? O que isso aqui mostra? Aqui mostra zonas de preço que a gente teve um grande aumento de Open Interest, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver nesse gráfico. Deixa eu tentar aqui botar... Você queria achar... Não sei se está com zoom. Deixa eu tentar tirar esse zoom aqui. Acho que está correto, tá? Então, aqui, ó, são zonas grandes que a gente tem um grande aumento de Open Interest. Então, aqui, pessoal, basicamente a gente pode ver aqui. Vou tentar desenhar pra vocês aqui, ó, uma cor vermelha. A gente pode ver o seguinte. Aqui nessa zona aqui dos 28 por aqui, ó, 28, 27, com certeza que há muita gente, muita gente aqui, ó, né? Com certeza longs também, né? Acho que até, inclusive, potencialmente mais longs, devem ter ficado presos nessas zonas aqui. Obviamente que em cima também, né? Menos, mas ficou a gente preso também. E... Quando que o mercado vai, de fato, conseguir achar um preço que é, no caso, que faz sentido esse mercado talvez voltar a uma subida, né? Ou seja, o mercado buscar uma região que ele considera, bom, aqui, nessa zona, suficiente já, vamos voltar a subir, né? Quando essa galera aqui que está presa aqui nessa região, ela for estopada e liquidada, pessoal. Então, assim, o mercado, o que é o mercado, de fato? Você tem que entender. São pessoas que sonharam aqui, né? Pessoas que sonharam aqui. O que o mercado quer fazer? Fazer que essas pessoas que sonharam aqui, elas deixem de sonhar, ou seja, percam, e essas pessoas que sonharam nessa região, deixem de sonhar e percam. O mercado nada mais é que uma destruição aí de sonhos, da galera que acabou shortando essa região, talvez, né? E aqui entrou long nessa zona aqui. Então, o Bitcoin está nessa zona aqui agora, né? Limpando aqui esse gráfico de novo. Ele está numa zona aqui, entrando nesse limbo aqui nessa região, de definição, né? Qual que é o lado que vai, de fato, perder aqui agora, né? Vai ser, de fato, que essa galera aqui, talvez, entrou em long aqui, né? Talvez, boa parte vai ser liquidada, boa parte não. Ou vai ser essa galera aqui que está shortada aqui nessas regiões aqui, que parece que o pindis não foi tão grande aqui, não foi tão grande aqui nessa zona. Então, o mercado vai tentar buscar um ponto, um ponto que a galera que está presa aqui em cima, perca dinheiro o máximo possível, seja liquidada, estopada. E a galera que está aqui embaixo também nessa zona, perca o máximo possível, seja estopada e liquidada, ou seja, dê liquidez para grandes players moverem o mercado, tá bom? Então, o mercado nada mais é que uma máquina de destruição de sonhos. Ontem mesmo, eu encontrei um cara no bar, falou para mim, cara, eu falei, a gente se conheceu, é um cara muito inteligente, inclusive, né? Trabalho em uma consultoria grande, falou, eu operei Bitcoin, e perdi milhões de dólares operando alavancado no Bitcoin. O dinheiro que eu tinha ganho, obviamente, de investimento também, inclusive no criptomercado. Eu falei, não opero mais alavancado, enfim, para mim é muito complicado de entender mercado, mas é exatamente isso, o mercado fez ele perder esse dinheiro todo. Ou seja, o mercado faz, o cara que sonhou lá ter muito dinheiro, a ganância pegou muito forte, e fez ele perder essa grana toda, tá? Então, pessoal, nessa zona que o Bitcoin está aqui agora, se a gente voltar para o gráfico, é uma zona de definição, agora, de decisão aqui, quem que vai, de fato, pagar o pato aqui, né? Onde vai ser o ponto que o mercado vai considerar que essa galera aqui, que está presa aqui em cima, perdeu uma quantidade eficiente, essa galera aqui também, que em cima, já perdeu uma quantidade legal também, qual vai ser o ponto aqui de equilíbrio para o mercado tomar uma decisão, talvez. Talvez essa galera aqui que está presa aqui em cima vai segurar por mais tempo a posição, entendeu? Eu vou segurar por mais tempo, não vão ser liquidadas, vão ficar, né? Então, o preço vai continuar caindo. Enquanto isso acontecer, enquanto não tiver liquidações, pessoal, muita venda mercado aqui nessas zonas aqui, as zonas abaixo, o preço vai continuar caindo, entendeu? Então, a gente não sabe até onde o preço vai ir, tá? Na minha opinião, o que eu estou vendo aqui do mercado para vocês, o que eu posso dizer? Eu não vejo aqui para o Bitcoin, tá? Olhando aqui, nessa zona que o Bitcoin atingiu a região dos 30 mil dólares, eu não cheguei a um topo aqui, um topo, um padrão muito de topo aqui, tá? Eu não vi muito volume nessa zona aqui, tá? Obviamente, tinha uma zona que eu estava shortando por causa do DXY, a liquidez que estava chegando no momento, então, por isso que eu entrei no short aqui nessa região, tá? Mas também tem outro motivo que eu vou mostrar para vocês também aqui agora, tá? Tem a questão de Fibonacci também que eu vou mostrar, mas, por isso o Bitcoin começou a corrigir, tá? Mas não parece para mim que essa região aqui pode ser, pode ser um topo aqui para o Bitcoin simplesmente agora começar a despencar, tá? Ainda mais porque a gente viu o Jerome Powell falando aqui agora que eles podem manter essas taxas altas por mais tempo, talvez, inclusive, somente mantê-las, não aumentar, no caso. Isso pode dar para o mercado aí mais dois, três meses, pessoal. O Bitcoin, ele subiu aqui, de janeiro praticamente, dessa zona aqui, de janeiro para cá, isso aqui foram o quê? Três meses, pessoal. Três meses o Bitcoin saiu lá dos 16, 15 mil e 500 dólares, foi lá para a região dos 31, entendeu? Em questão de três meses. Vocês acham que em três meses o Bitcoin não poderia fazer agora, por exemplo, uma correção em alguma região aqui e fazer mais uma pernada aqui de alta? Eu acho que é bem possível isso acontecer. Então, eu estou apostando, olhando aqui o gráfico, olhando os indicadores, nesse momento, que o Bitcoin pode buscar uma zona de equilíbrio aqui, onde esses players nessa região perderam o máximo possível. Aqui a galera já perdeu legal, para poder, tem a liquidez suficiente para poder retomar essa alta. É o que eu estou acreditando aqui agora, eu acredito que o mercado pode fazer aí o Bitcoin sim ainda mais uma pernada. E eu falei para vocês no vídeo que eu fiz também no canal anteriormente, vou deixar o link aqui em cima para vocês, que eu acredito que o Bitcoin pode fazer mais uma pernada antes da gente ter esse pivô do FED. E quando esse pivô do FED vier, vai ser um momento crítico do mercado, que o mercado vai estar de fato em um momento de emergência, que obviamente vai estar tudo caindo. então vou estar interessado em comprar nessas zonas aqui para o Bitcoin que eu vou mostrar para vocês para ver se o Bitcoin pega as zonas mais acima que também vou mostrar para vocês onde que eu estou interessado em comprar e também em vender. Então primeiro aqui vou mostrar para vocês algo interessante que o mercado fez. Desse fundo aqui que a gente pegou nessa região dos R$16.300 essa pernadinha de alta que a gente fez a gente teve o Fibonacci aqui, a gente teve então um pivô aqui nessa região o Bitcoin pegou a região dos R$19.800 e fez esse pivôzinho de alta aqui exatamente nessa zona aqui, tentar passar exatamente aqui a região que o Bitcoin fez aqui nessa região dos R$25.000 R$25.000 que a gente teve esse rompimento e fez esse pivô. Pegou exatamente a projeção de Fibonacci primeiro alvo de Fibonacci que é o que aqui? É a região exatamente aqui dos R$30.500 R$30.800 pegou exatamente essa região. Qual que é o próximo alvo para o Bitcoin? Qual que é o próximo alvo dessa projeção desse pivô? Seria isso aqui o próximo alvo é essa região de Fibonacci então a região aqui dos R$34.000 então acho que é bem possível o Bitcoin ir buscar os R$34.000 antes de a gente ter problemas para o mercado eu estou realmente nesse momento aqui acreditando que isso vai acontecer eu acho na minha opinião pelo menos mais provável pelo que eu estou vendo aqui e qual que é a zona que eu estou interessado em realmente me expor no Bitcoin? Olha só pessoal a gente tem muito volume nessas regiões aqui essa região aqui nessa zona aqui R$24.000 aqui por aqui a gente tem volume bastante volume para o mercado aqui ou seja nessa zona aqui pessoal com certeza o Open Interest ficou muito grande a gente pode ver também aqui no Open Interest Profile também se voltar aqui no gráfico a gente pode ver essas zonas aqui também com certeza a gente aqui vai ter um volume grande aqui nessa zona aqui a gente pode inclusive puxar o volume em paralelo mas é a mesma coisa puxar o volume aqui é quase a mesma coisa o perfil de volume com também o Open Interest é só tirar aqui para não atrapalhar mas basicamente nessas zonas aqui tem bastante gente aqui a gente pode ver no gráfico também que faz confluente que é essa zona aqui próxima aqui dos R$24.000 aqui são zonas desde a região dos R$26.000 R$26.300 aqui mais ou menos R$26.800 na verdade até essa região aqui próxima dos R$24.000 tem uma zona bem interessante aqui que a gente pode ter um suporte para o Bitcoin então o que eu estou pensando em fazer aqui o que eu quero fazer aqui agora pessoal essa zona que o Bitcoin está se aproximando aqui agora já está eu estou interessado em recomprar a minha banca que eu estou aqui vendi praticamente 90% da minha banca aqui nessas regiões aqui dos R$31.000 até a região dos R$31.000 e estou interessado em recomprar a minha banca aqui ou seja me expor mais Bitcoin nessas zonas aqui que o Bitcoin já está bem próximo então até essa região aqui dos R$24.000 R$23.700 eu vou estar desculpa aqui nessa região do Bitcoin eu já comprei nos R$25.800 lá realizei boa parte também aqui agora mas estou necessário me expor mais nessas zonas até a região aqui dos R$23.600 mais ou menos aqui porque a gente pode sim fazer ainda mais uma perdada para o Bitcoin e esse canal aqui de baixo que a gente está fazendo para o Bitcoin ele pode ser parte de uma bandeirinha de alta também então é importante lembrar que a gente pode fazer essa bandeirinha de alta que tem aí essa projeção aqui também se pegar essa projeção da bandeira seria aqui onde o Bitcoin romper obviamente se ele romper para cima pegando alguma onde vai buscar ele pode buscar facilmente aqui dependendo onde cair de fato o preço aqui se for nos R$24.000 ele pode buscar a casa aqui dos R$35.000 por unidade caso romper esse canal para cima então na minha opinião o Bitcoin pode ir buscar regiões menos abaixo eu vou estar interessado em me expor a medida que o preço vai caindo para o Bitcoin obviamente a gente pode fazer um bom gerente de risco aqui eu posso botar um stop aqui abaixo seja um dos R$22.000 e a gente vai ter um trade muito bom porque pessoal olha só se eu me expor aqui nessa zona que o Bitcoin está vamos pegar aqui uma ferramentinha para fazer um cálculo se eu me expor aqui em uma região que está R$24.800 por exemplo obviamente eu não vou esperar o Bitcoin chegar no ponto tem muita gente que acaba inclusive eu vi ontem no grupo VIP também que espera o Bitcoin só vou shortar aqui só vou comprar se o Bitcoin for nesse valor aqui não eu vou me expondo eu vou fazendo uma exposição para montar um preço médio nessa zona entendeu então eu vou comprando já aqui eu vou comprando aos pouquinhos 26 mil dólares estou comprando e vou definir um stop meu stop aqui vai estar abaixo para uns 22 talvez aqui pode ser um stop de 10% então eu vou riscar 10% da minha banca talvez na minha banca do caso de trade as corretoras vamos expor mais Bitcoin para ver se o Bitcoin pega o que? a casa aqui dos R$34.000 então eu tenho praticamente um trade aqui de 3 para 1 em relação ao Bitcoin então é essa forma que eu estou vendo aqui o mercado eu acredito que a gente vai buscar um preço de equilíbrio aqui nessa zona onde essa galera aqui vai estar desistindo desistindo aqui do mercado a gente pode inclusive começar a ver um pouco de FUD talvez em relação ao Bitcoin pode ser algumas notícias aí que vão deixar um pouco o mercado as pessoas acreditando que agora sim a gente vai voltar a cair mas acho que a gente pode então cair no caso perder essas zonas aqui acabar perdendo os R$19.000 o pessoal começa a criar essas notícias para fazer as pessoas desistirem realmente do Bitcoin e nesse momento que eu vou estar interessado de fato e comprar e a gente pode buscar a região dos R$34.000 aqui talvez a última pernada aqui antes de a gente ter esse pivô do FED então é isso que eu estou apostando aqui agora por enquanto eu estou mantendo essa minha visão não estou vendo não estou vendo assim pelo menos aqui não estou vendo outro caminho para o Bitcoin que agora nesse momento então estou reposicionando recomprando minha banca nessas zonas aqui nessa zona laranja na zona verde para ver se o Bitcoin pega essa casa aqui dos R$34.000 então para mim inclusive aqui o CPR mensal a gente pode ver essas zonas aqui do R$1 R$2 R$3 então aqui até a região dos R$35.000 nesse mês obviamente então mês que vem vai ser atualizado e olha só o Bitcoin geralmente tem dificuldade de perder essa zona aqui do S$3 aqui também do CPR então que está aqui na região dos R$22.900 então aqui é uma zona que você pode avaliar de fato colocar um stop talvez eu acho que um stop abaixo essa zona aqui eu vou estar interessado realmente em colocar e se o Bitcoin perder aqui pessoal paciência eu acho que sim tem uma oportunidade grande aí do Bitcoin isso acontecer de fato eu acredito que a probabilidade de acontecer isso aqui é muito maior tá bom então a minha visão é o que eu estou apostando mas é importante que vocês entendam de fato como o mercado funciona para mim é isso o preço chegando aqui a gente vai ter que ver quanto de liquidação a gente está tendo quanto de venda a mercado quantos dos caras que estavam aqui em cima sonhando com o Bitcoin lá na região dos R$40.000 quanto esses caras aqui já desistiram saíram do jogo é preciso que esses caras saiam de jogo para poder entrar é isso que eu faço aqui no meu canal todos os dias eu mostro para vocês inclusive ontem aqui eu fiz uma excelente compra do Bitcoin o Bitcoin foi aqui exatamente olha só uma excelente compra aqui na região R$26.400 ontem eu comprei fiz um short aqui dessa região dos R$27.300 até a zona aqui dos R$26.400 uma excelente compra para o Bitcoin ontem aqui quem está no grupo VIP sabe eu comentei sobre isso então o meu canal eu quero mostrar para vocês onde são as zonas que pessoal vão estar perdendo dinheiro vão estar desistindo do mercado provavelmente vão estar sendo liquidados para a gente poder entrar nas nossas posições então aqui em relação ao Bitcoin a gente vai ter que ver onde vai ser o ponto acredito que muito potencialmente nessa zona aqui dos R$25.000 R$24.000 eu estou apostando mais nisso aqui agora estou então recomprando a minha banca para ver se a gente pega a região dos R$34.000 para cima até talvez julho ter uma definição do mercado daí sim a gente pode ter um grande volume de topo nessa região aqui fazendo um volume grande e eu vou estar interessado em realizar de novo vender de novo para tentar surfar uma grande baixa talvez no mercado mas por enquanto a minha estratégia em relação ao Bitcoin é isso eu queria deixar bem claro para vocês então no mais é isso se você gostou do vídeo fica aí até daqui a pouquinho eu vou fazer uma análise curto prazo em relação ao Bitcoin deixa aqui o like para apoiar se você gostou do conteúdo do canal e a gente se vê aí em breve um abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri